Bom, eu vou apresentar o meu projeto, o meu produto, a minha futura empresa, que como já repararam, se calhar depois vou ter que investir também no computador, porque este já tem a humanidade. A minha empresa chama-se Saúde de Portugal, como algumas vezes ainda não conhecem o produto que não lhes apresentei, vou passar a apresentar como é que tive esta ideia. Como todos sabemos, o mundo da gastronomia, da cozinha, está a ter um enorme sucesso. Quando eu pensei em ter uma ideia, queria que fosse num segmento que gera dinheiro, a a ideia de ser operadora, e no qual eu me identifico, que tenho um negócio na restauração que corre bem, e acho que adquirei algo ou não, algo que me permite jogar com outras coisas e que me facilita o acesso às pessoas onde tenho que chegar. Visto isto, comecei a pensar numa ideia que pudesse engolpar na gastronomia sem querer entrar para as aplicações e por esse mercado e mesmo para a própria restauração, que acho que é um mercado muito competitivo, em que ou o produto é muito inovador ou quem sobrevive é quem tem mais capital e logo aí quis refugir a isso. Eu tenho a ideia, como expliquei da outra vez, no momento em que o frigorífico de minha casa se avaria, e eu chego à casa e na bancada da cozinha estavam os alimentos todos postos à espera que chegasse o frigorífico de substituto em cima da bancada. E eu olhei para ali, e antes, se calhar devia ter falado antes no porquê, porque identifiquei um público-alvo, que é honesto, de marcar de ser da vida alguma, que são as pessoas que não sabem cozinhar, mas gostariam de saber, ou que acho que é uma necessidade neste momento que existe, de pessoas que gostavam de ter algum contacto com a culinária, mas têm medo de arriscar ou não se sentem preparados com isso, porque o que existe são receitas, são programas de televisão que essas próprias pessoas evitam e não sei de todo igual, portanto eu lembrei-me ao ver aqueles alimentos todos agrupados, que estava aqui uma ideia, porque não, fazer um produto, um kit, vai lá, disponibilizasse ao consumidor e não sei de todos os ingredientes, mas visuagens corretas, de forma a pessoa não ter que ter grandes conhecimentos para confeccionar. E cheguei, cheguei, lá está que é a missão desta futura empresa, uma solução criativa para a confeça de pratos típicos nacionais, uma forma rápida, que eu acho que o tempo, a gestão do tempo é das coisas mais importantes neste mundo atual, e que as pessoas não têm tempo para nada, nem para lazer, nem a nível profissional, e era aí porque eu queria entrar. Lá está então o produto que eu falei, que agrega os vários ingredientes, em vaco, pensei em vaco, de forma a ter largos prazos de validade, no produto que eu vou mostrar no próximo slide, que é um protótipo, consigo que todos os ingredientes tenham até 8 meses de prazo de validade, o kit todo, e portanto era isto, e uma pequena embalagem, eu disponibilizava todos os ingredientes, neste caso para fazer-me uma feijoada, à portuguesa, falo de ali por acaso a folha de louro, que também é um produto que aguenta imenso, tenho o vinho, o azeite, a barriga de porco fumada, neste caso, e numa embalagem de Nestor, neste caso, cabe uma refeição para 4 pessoas, segundo uma receita de banho agravado, ou seja, toda a gente pode levar para casa para confeccionar para os amigos, para ter um primeiro acesso à culinária. Lá está. A concorrência que eu identifiquei, existem estas duas grandes marcas portuguesas, que têm como principal coro os elatadas, as salsichas aliás, que produzem já receitas portuguesas elatadas. Eu considero isto de concorrência, no entanto penso que não atinge a frescura do meu produto e está sempre mudada às batas que as pessoas, que as pessoas por vezes não aceitam bem e não sabem que aditivos estão impostos, têm receitas gigantes, não sabem todo o que é que estão a comer e não permite às pessoas agarrarem na cadeia de pavos, para se sentirem com os dinheiros, que era, aliás, o meu interesse não era só abrir uma lata, porque senão eu serviria estas refeições congeladas e, de outra maneira, assim sempre podem ter a experiência. O preço. O preço, como eu mostro aí no plano financeiro, eu consigo pôr este produto à venda, numa primeira fase e também numa estratégia na interação de mercados, a cinco euros ao retalho, sendo que chegue ao público a oito, dez euros, poderem chegar aos quinze, também consoante o sítio e a disponibilidade que as pessoas têm dado dia por este produto. Com isto consigo um food cost, lembrando que os ingredientes nesta receita, por exemplo, são todos de baixo valor, de trinta por cento, numa primeira fase de penetração. Eu acho que a principal vantagem deste negócio é, sem dúvida, o que puder ser feito, o que puder ser feito em casa, tem que ser numa cozinha licenciada com HCCP, mas que, com baixo investimento, conseguirá chegar, entrar no mercado e fazer com que as pessoas conheçam o produto. A distribuição, numa primeira fase, como é óbvio, tinha que ser própria e tinha que existir disponibilidade, neste caso, do empreendedor e da pessoa que trabalhasse ou que fosse parceira. E seria, não querendo fugir às grandes superfícies e às grandes distribuidoras, pois houve o risco de um controle em as margens, seria mediciarias em Cascais, por exemplo, já existem oito mediciarias. As tradicionais voltaram com produtos novos, estão sempre à procura de inovações, as lojas grameiras de vinhos, lojas de conveniência, áreas de serviço. No príncipe real, há algum edifício que vai pegar moda de produtos portugueses, onde recebe melhores turistas por dia. Os mercados que estão a ser agora remodelados, como o de Campo da Aurí, o da Ribeira, o de Algez, que abre esta semana, estão a precisar de produtos com que se identifiquem, também para terem, não serem só um serviço e poderem disponibilizar um produto. E é essa a segunda fase que eu falo aqui em parcerias, em termos de distribuição, porque eu penso que este produto pode ser uma vantagem para um chefe que se quer lançar, para uma região que se quer dinamizar. Se a região do Teixe quiser ter um produto próprio, pode vender isto com produtos aqui de Sandran, do Rio de Teixe, no geral. Existem empresas que estão-se a tentar massificar, mas também não possuem produtos próprios, como a companhia do Lisboa, por exemplo, prestam serviço, compra-presunto e vende-o fatiado. Eu acho que existem muitas empresas que, para passar ao patamar seguinte, precisam de um produto como este, ao patamar. Eu tentei fazer uma apresentação o mais breve possível e agora tenho a tal disponibilidade para vos responder a perguntas, para ver isso que é verdade. Muito obrigado. César, a primeira coisa que tenho a dizer é que a tua apresentação não evoluiu nada relativamente ao esclatina inicial. E gostaria que, de facto, trouxesse aqui algo mais emudor. E, por outro lado, acho que com esta verdadeira ênfase ao produto. De facto, é um produto que não concorre nem com os preços cozinhados, nem com o que faço de produto, mas depende essencialmente da vontade e do tempo de cozinhar das pessoas. E, portanto, passaste um pouco superficialmente nessa ideia, mas acho que isso deveria ser um reforço para o produto, que é, de facto, estimular as pessoas que acham que não têm jeito para a cozinha. Até deixo-nos um exemplo que eu não esqueci da tua namorada na apresentação inicial. E, portanto, acho que deverias reforçar, de facto, essa ideia. Depois, no estudo provisional, gostaria que nos plancesse aqui uma coisa. É que o plano de investimento prevê uma necessidade de 5.500 euros. É o que tens aqui. Mas, no plano de financiamento surgem 20.000 euros de crédito e 30.000 euros de subsídios. 30.000 euros depois até animar a fase seguinte. Porque eu preciso, para começar a vender o produto que vá lá, preciso desses tais 100.000 euros, em termos de adquirir um espaço para ter a empresa, em termos de comprar alguma máquina de embalar em vaga, fazer a primeira encomenda. No entanto, em termos de embalar em vaga, custa 200.000 euros. Esses 5.000 euros equivale à compra da máquina e ao... Equipamento básico? Equipamento básico, tens de 1.500 euros. 1.500 euros. Uma máquina de embalar em vaga custa 200 euros. 2.500 euros. Uma máquina de embalar em vaga custa 200 euros. E em termos de instalações? Isto não é só alcançar e embalar ali 3 ou 4 produtos. Em facto, há testes de aceitação, tem que dizer que nós, depois, em termos de higiene, também, há algumas licenças que tens que ter. E isso não está, de facto, aqui, nada previsto no plano. Acho que poderias melhorar essa questão. Do ponto de vista da ideia, acho que a tua apresentação, como disse, poderia ter sido melhorada, mais enriquecida, porque a ideia, de facto, não me parece ter dado as perguntas pelo contrário. E acho que, por cá está aqui um pouco, por transmitir um pouco mais, talvez gostaríamos... Nós próprios estamos a entender a nossa... Seríamos a nossa própria ideia, não é? Exato. E acho que falta um pouco disso hoje, mas, de qualquer forma, ele mantém-se válidos os pressupostos da ideia inicial, com alguma facilidade, para passar daí a essas questões que agora te falei, e saberes exatamente quanto é que precisas em termos de investimento, e que tipo de subsídios é que podes concorrer e candidatar, e depois, então, partires para uma ideia mais formada de constitucional empresa. Muito obrigado. 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 Olá senhor, boa tarde. Muito bom. Olá, senhor. Eu gosto da tua ideia. Eu penso é que tu tens que sofistificar um bocadinho mais o conceito. Se nós vamos apostar no segmento que é o segmento de economia, lojas de economia, coisas diferenciadas e não vamos para a distribuição, também temos que diferenciar o produto. Portanto, é preciso investir na imagem, é preciso investir na sofisticação da oferta, é preciso conseguires lidar um chefe aqui para te fazer as receitas, e único, para não caires depois no mesmo problema que dizes que existe, que é verdade, que as pessoas não sabem que os médicos vão ver os problemas de culinária e que não é bem assim, pensares eventualmente em sofisticar um bocadinho também mais os meios audiovisuais, é complemento, se tira a pôr um vídeo no YouTube e as pessoas poderem agora pelo site, as pessoas poderem ter aquela receita para ver um vídeo ou um tutorial de como é que se cozinha, portanto, eu acho que se tu conseguires sofisticar isto, percebes, tens que ter uma imagem forte, uma imagem muito cuidada, a embalagem tem que ser muito cuidada, e se conseguires sofisticar de facto a oferta, eu acho que isto pode ter muita piada, agora tens que isto aqui me cabe ainda em marketing. A todo barato que tu tenhas a consciência dos problemas da ASAI, porque tens um ano que varia no quarto da melhor vente, portanto, todo barato porque tu já reconheces esses problemas de opção, nem sequer que vou falar disso, sabes, a vida é melhor que eu, portanto, todo barato disso. Agora, de facto, eu acho que isto precisa, se tu quiseres mesmo avançar com isto, eu acho que precisas de sofisticar bastante o conceito, está bem? Achei interessante os preços, penso que aquelas margens não incluem a parte do manuseamento, que te vai agravar um bocadinho os custos, que sabes, não é? Portanto, aquele custo que tens ali, vende 15€ ao retalho, admito que esteja a gastar mais ou menos 2 ou 3€ nos alimentos, mas depois ainda te falta o resto e falta a embalagem que não é barata, portanto, tens de ver um bocadinho melhor aqueles preços. Se vamos para o segmento gourmet, e se estamos a fazer situações de 4 pessoas, não me escandaliza nada que em vez de ser 10, 6 a 15, ou até mais, porque se é segmento gourmet, tenho que pagar, certo? Uma ofensão de 4 pessoas a 10€ de dizer-nos que é gourmet, há qualquer coisa que não mata-lhe em sério, ok? Portanto, acho que há a possibilidade de poderes ter imagens melhores, sofisticadas a tudo.